Música Quando eu recebi a notícia eu não acreditei, fiquei meio parado assim até, mas depois passamos um dia, aí vim cair na real, falei não, é eu mesmo, foi muito bom, muito bom mesmo a sensação, bom mesmo de ser cooperado aqui e depois ganhar esse grande presente aí. Hoje eu quero agradecer o nosso cooperado Isaías por ter acreditado em nossa cooperativa e ter aberto uma conta aqui no nosso PA25, ter acreditado no nosso trabalho e hoje estar levando uma moto nova para casa. Olha, quem não está participando está perdendo viu, porque há poucos tempos que eu sou cooperado aqui e já ganhei esse grande presente. Você que é cooperado com a Amazônia ou até mesmo não seja cooperado, vem abrir uma conta com a gente, vem participar porque tem muitas motos e ao final da campanha tem um Fiat Strada. Venha fazer como o seu Isaías, acreditar na cooperativa e crescer junto com nós. Música Música